Desafio você é passar com o maior avião do jogo de cabeça pra baixo na área secreta KKKKK Beleza, a primeira tentativa não deu porque eu enrosquei a traseira na montanha ali, naquele morrinho A segunda vez eu fiquei esperto com o morrinho e fiz até a volta por cima da área secreta de ponta cabeça Veio dois mísseis atrás, fiquei com cinco estrelas de procurada Um míssel só acerta no meio do avião, não acerta atrás, não sei porquê E depois eu saí tranquilo e calmo e sorridente O Homem de Ferro Tudo Junto me desafiou a dar um mortal com um helicóptero hunter Então lá vai E... 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 Eu sou da hora maconheiro Foi uma atrocidade, eu sei Mas olha só que combi legal Depois eu ressuscito ele na próxima missão Não tem problema Eu trouxe a Kombosa aqui pra vocês darem uma olhada na pintura dela Que é muito da hora E... Já vou guardar aqui na garagem A garagem já tá meio cheia, vamos ver se vai caber Ela enroscou ali, não entra mais que isso Vou fazer um teste Vamos entrar num carro aqui pra ver se a porta fecha lá Beleza Sumiu Vamos ver se tá lá dentro ainda E... Beleza Ficou salvo O Gia1600 falou Engata o trator em um ônibus E sobe o muro Emoji sorrindo Emoji sorrindo É... Eu já sabia que isso aqui não ia dar certo Por causa do bug do trator carregando Caminhões E ônibus, né Veículos grandes Mas eu tentei mesmo assim Pode ver aí que Às vezes parece que a roda da frente do trator tá no ar Assim, ele tá virando E... A roda tá virada E o trator não vira Vai escorregando bastante Aí eu pensei Se eu passar da primeira curva Eu vou tentar ir até o fim Se não, não Mas aí Até que o vídeo ficou legal Olha só o que acontece ali no finalzinho O ônibus dá uma acelerada louca nesse trator aí Que sai tudo voando Olha que da hora É agora Eita Anjo Derleine do Odisse Desce com a carreta de ré pela estrada Tamo junto No começo esse desafio parecia bem fácil Até eu caí duas vezes Lá pra baixo Porque... É... A gente acaba se confundindo Com o acelerador e o freio Quando você tá indo de ré Aí quando a carreta embalava indo de ré Eu tentava frear Mas eu já tava usando o freio Que é o mesmo da ré Eu deveria acelerar Só que daí Eu ao invés de acelerar Pra frear Eu acabava acelerando mais O caminhão E ele ia mais rápido Daí eu acabava passando direto E perdendo controle É complicado, né? Até pra falar aqui Eu acho que vocês não entenderam Aí deu uma enroscada Não sei o que que deu no caminhão E beleza Continuei Foi de boa até Depois que eu peguei o jeito Eu acho que agora Eu só vou andar de ré com caminhões É legal pra caramba Do nada 23 Pousa em uma árvore Com um helicóptero Fui na árvore inclinada E já coloquei Os C4 lá em cima Pra marcar a parte que é invisível Que dá pra subir em cima E essas Esses quadradinhos Que vocês estão vendo ali Olha Eu fiz duas tentativas E na terceira Já deu certo Olha lá que beleza Fechou Adrian JR1 Pediu pra subir O monte Com caça Porém Com ele no chão É claro E também é bem claro Que eu já falei várias vezes Que não dá pra fazer isso Com o avião Porque a asa pega ali Mas Como eu Tive que gastar Minha paciência Pra tentar fazer isso Então Eu vou fazer o Adrian Assistir esse vídeo Até o final Eu vou deixar uma mensagem Muito importante Que ele vai ter que ver No final do vídeo só Enquanto isso A gente espera passar o vídeo Aí ó Com a minha tentativa E vai aí Vai mais um pouco Tá quase chegando no fim Já vai a mensagem Pro Adrian Daqui a pouquinho Já vai Já vai Te peguei Já vai no comentário dele Deixa o like Só quem é pró Pra conhecer o Cebug E fazer um desafio raiz desse Lá vai E agora O replay com o Zoom A Ingrid Rabello Ficou spamando Minha live ontem Pedindo pra entrar com jato Na piscina da Mad Dog Então tá aí Link pro meu YouTube Na minha bio O Célio O Célio Me desafiou Um pedaço do mar Um pedaço do mar Debaixo d'água também Aí você empurra o vórtex Até ali Que ele vai ligar sozinho Quando ele começar a andar Sozinho Corre atrás E entra nele E você já tá andando Embaixo d'água Se não fizer isso Vai acontecer isso aí Você vai entrar no vórtex Ele vai desligar E quando você sair Você sai nadando Pronto Agora que tá andando Embaixo d'água com o vórtex É só curtir E se quiser sair daqui É só ir pra uma direção Que vai pra baixo E vai ficando escuro Que ele cai no meio do nada E volta lá pra rua Tá Essa aqui foi fácil Eu só peguei o helicóptero Ali na missão Up and Away E O desafio era só Colocar o barco Em cima da ponte Então Só pegar o barquinho Subir Demora um pouco O vídeo tá acelerado Teve uma hora aí Que eu confundi Essa parte aí Eu achei que já era o tempo Aí Eu reparei que em cima Ainda tinha coisa pra subir Opa, desculpa aí Eu podia ter cortado o áudio Mas não, vou cortar não Fiquei tentando colocar em cima Depois de uma eternidade Pode ver que até mudou o dia Mas claro Forou a tempestade Consegui colocar o barquinho Ali em cima Eu dispensei o helicópter Aí ó Esse é meu Outfit Boné da Binko E o resto Tudo da Zip Tudo que tiver escrito em cinza É o nome das coisas que eu uso Só não tem correntes Eu não coloquei corrente Nabil Tem link pro meu YouTube E aí Então Que tipo de licença você tem? A CIDADE NO BRASIL Esse é mais um desafio feito durante a live E eu pedi para o cara comentar em qualquer vídeo Para eu poder postar depois No caso agora Então, amanhã A dica que eu dou para vocês Para fugir da polícia E ela nunca te pegar É você nunca correr tudo O que o teu veículo pode correr Sempre vai mais devagar Que a polícia vai te passar de qualquer jeito Se você estiver correndo muito Você não consegue virar tão rápido E desviar da polícia E é mais fácil De você bater numa polícia que atravessa Na tua frente na esquina Então se você estiver mais devagar Dá tempo de frear, dá tempo de desviar Entendeu? Então, aí eu subi Esse prédio aí E pulei lá de cima Olha só que da hora Em cima da placa Aí, uma hora que bugou E caiu É, aqui não tem muito o que falar não É só isso aí mesmo Um avião Virando um lupa Um mortal Para trás Maior avião do jogo Só isso